3 da madrugada 3 da madrugada Tudo e nada A cidade abandonada E essa rua não tem mais nada de mim Nada Noite alta, madrugada Essa cidade que me guarda Que me mata de saudade É sempre assim Triste madrugada Tudo e nada A mão fria, a mão gelada Toca bem de leve em mim Saiba Meu pobre coração Não vale nada Pelas 3 da madrugada Toda palavra calada Dessa rua da cidade Que não tem mais fim 3 da madrugada Quase nada Quase nada A cidade abandonada E essa rua que não tem mais fim 3 da madrugada Tudo e nada A cidade abandonada E essa rua não tem mais nada de mim Nada Nada Noite alta, madrugada Essa cidade que me guarda Que me mata de saudade É sempre assim É sempre assim Triste madrugada Tudo e nada A mão fria, a mão gelada Toca bem de leve em mim Saiba Saiba Meu pobre coração Não vale nada Saiba 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 Que não tem mais fim 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 Que não tem mais fim